Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Eu vejo que é muito confuso na cabeça de muitos profissionais, né? E aí? O intervalo de repouso, né? O intervalo de repouso é aquele necessário pra você conseguir realizar a série subsequente, né? Vou te dar um exemplo. Não adianta você dar 30 segundos de intervalo se você não tá conseguindo completar o exercício. Vamos supor que você faz supino lá com 100 quilos, tá? E você resolve fazer 4 séries de 10 repetições com 30 segundos de intervalo. Se a primeira série você faz os 100 quilos, 10 repetições. A segunda você faz 5 repetições. A terceira você faz 3. E a última você não consegue fazer 2 direito. Você concorda comigo que você não está fazendo o trabalho? Então o esforço que você tá fazendo diminuindo o intervalo pra ter uma capacidade de demanda maior, ele tá sendo infrutífero porque o trabalho não tá sendo feito. É que nem falar assim, ah, eu vou escrever 100 páginas por dia. Vou usar um lápis. Aí o seu lápis acaba na 50, na 50ª página. E aí você fica passando o lápis sem grafite nas outras 50 páginas. Você teve o esforço? Teve. Você produziu o trabalho? Não produziu o trabalho. Então eu vejo que muita gente tem essa dificuldade de correlacionar tempo de intervalo com treinamento. E por isso surge toda aquela conversa de treino fofo, que tem que dar descanso grande. Não tem que dar descanso grande, não tem que dar descanso curto. Você tem que saber qual é o estímulo que você quer. Você quer um estímulo de alto nível de lactato, de anaerobiose forte? Então você tem que dar descansos que sejam suficientes apenas para aquele número de repetições programadas, que é o conceito de repetição máxima. Agora, você quer fazer o trabalho, você precisa realizar o trabalho todo, você tem que dar um tempo de intervalo que seja um tempo de intervalo que permita que o trabalho de alta intensidade seja feito. Então eu quero fazer lá, sei lá, o mesmo supino, mas eu quero fazer com 150 quilos. E aí? Quanto que eu vou dar de intervalo? Ué, não basta você colocar a carga, você tem que avaliar quantas repetições você vai fazer. Se você se programou para fazer, por exemplo, 6 repetições, você conseguiu fazer na segunda série 4, aumenta o tempo de intervalo, sente você recuperar. O Belmiro The Science tem uma aula lindíssima sobre isso, onde ele fala de tempo de intervalo induzido de forma intuitiva. Então você deixa a pessoa descansar e vê-la realizar o trabalho. A primeira coisa que aumenta é justamente sua capacidade de realização de trabalho. E, gente, o descanso, ele tem um limite. Se você passa do tempo porque você fala, Ah, eu preciso descansar muito. É como se você perdesse aquela habilidade de fazer com aquela carga. Então tem esse problema também. Ah, não, mas eu estou programado a ter 3 minutos de intervalo. Dependendo do tipo de treino que você faz, você vai para essa série depois de 3 minutos de intervalo e você, entre aspas, desaqueceu. Então tem as duas coisas. É muito complicado você colocar a regra, falar, tem que ser assim, eu tenho que ser assado. Desempenho é uma coisa muito complicada, não é simplista.